Música Eu me apaixonei e você não percebeu Eu me apaixonei e você não percebeu Eu me apaixonei e você não percebeu Você me dizia que eu não te queria Porque era só um braço, mas eu não acredito É outro momento de amor Quando me tocava, quando me olhar Eu não imaginava que descartava o amor Descartava o amor Eu vi no seu olhar e pedi amar alguém Quando você te via, você me mandou Eu me apaixonei e você não percebeu Eu me apaixonei e você não percebeu Cássio dos Santos, lá de Ardoso Tá com o pão, Cássio? Cássio aqui de lagarto pra vocês Já me dá, já me dá Já me dá Cássio me dizia que eu não te queria Era só um caso, mas eu não te jantou Quando eu me encontrava, quando eu me olhava Imaginava que era minha coisa Cássio de lagarto pra vocês Cássio de lagarto pra vocês Será que um dia vai, não sei Vai me amar Será que um dia vai Vai me amar Mas será que um dia vai Vai me amar Eu me apaixonei e você não percebeu Eu me apaixonei e você não percebeu Eu me apaixonei e você não percebeu Que eu me apaixonei e você não percebeu Eu me apaixonei e você não percebeu Alô O cara é show, rapaz Uma salva de palmas, por favor Do nosso saxofonista, ele é aqui de lagarto Nós tivemos a sorte de ter essa pedra preciosa Aqui trabalhando com a gente Para o nosso tencruza brasileiro Eu costumo dizer que ele é o nosso tencruza brasileiro Lagartense Não é?